Olá, assinante do canal 14 da NET. Estamos no ar com mais uma edição da programação do Visão Geral. E hoje eu conto com a honrosa presença da Capitã Tânia. Seja bem-vindo, Capitã Tânia. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Prazer é todo meu estar aqui representando o CPMG, Dr. César Toledo. E também quem está com a gente, o de sempre, José Augusto. Seja bem-vindo, José Augusto. Jornalista Eliane, é sempre um prazer para nós. Hoje, recebendo aqui a Capitã Tânia, que nós vamos falar um pouquinho sobre educação. E quando se aborda o tema educação, é importante para saber os rumos que o nosso país está tomando. Verdade, José Augusto. E ela, como representante aqui do Colégio César Toledo, da Polícia Militar, a primeira pergunta que nós faríamos para você, Capitã Tânia, é a seguinte. Quantos alunos estão lá hoje no período vespertino, matutino e tem noturno também, né? Sim, nós temos hoje três turnos no colégio. Ao todo, nós trabalhamos hoje com mais de 2.100 alunos, né? Divididos nesses três turnos, onde nós temos aí o ensino fundamental no período vespertino, com mais de 900 alunos e no período matutino e noturno, ensino médio, com os demais alunos e o nosso terceiro ano, que está aí prestes a uma formatura. Capitã, a gente vê pelas ruas da cidade a garbosidade dos alunos dos colégios militares. Como nós estamos falando aqui do Colégio César Toledo, a pergunta é, permite-se cabelo grande, unhas exageradas, brinquinhos e tatuagens? Não, não é permitido. Nós temos um regulamento que é muito semelhante ao regulamento militar. E no militarismo isso não é permitido. Então no nosso colégio você não vai encontrar alunos do sexo masculino utilizando brincos, com cabelo grande. As meninas vão estar com um padrão de cabelo muito semelhante ao que eu estou agora. Brincos muito semelhantes ao que eu estou usando agora. Porque o nosso regulamento, como é parecido com o da polícia militar, tem muitos aspectos que não são autorizados. Eu estou olhando aqui, a senhora está muito bem produzida, me permita essa colocação. Sim, obrigada. As alunas podem usar unhas igual a da senhora, muito bem feitas, muito bonitas? Podem usar unhas muito bem feitas e muito bonitas, só que não com esse cumprimento. Por quê? Porque o regulamento de quem já é militar é um e o do aluno é outro. No regulamento do aluno, ele é semelhante ao regulamento do aluno quando a gente ingressa na polícia militar. Quando eu ingressei na polícia militar há alguns anos, eu também não podia, quando era aluna, utilizar a unha desse tamanho. Nós não podíamos. E os alunos do colégio militar têm um regulamento muito parecido com esse regulamento que nós temos enquanto alunos. Então, hoje, eu, enquanto policial militar, já posso usar a unha um pouco maior, posso usar unhas coloridas, mas as nossas alunas não, porque é o regulamento específico do aluno. Enfrenta-se alguma resistência familiar com relação a esse regulamento, não? Às vezes nós enfrentamos, mas nós trabalhamos muito com a conscientização dos pais e dos alunos, porque, afinal, o colégio busca disciplina e uma padronização. Então, diante disso, quando o pai já matricula o aluno no colégio, ele já tem o conhecimento que o colégio tem um regulamento. Então, a partir do momento que o pai faz a matrícula do aluno ali naquela instituição, ele já está, de forma tácita, aceitando o regulamento da escola. Por exemplo, eu conheço, não vou dizer amigo, conheço um cidadão que ele é músico. Sim. E ele tem um cabelo comprido, tem algumas tatuagens, e o filho dele estuda no colégio militar. Sim. Será que ele, alguma vez, por exemplo, se ela tem alguma notícia disso, quis que o filho tivesse o protótipo dele também, não? Olha, alguns pais, eles apresentam essa resistência em, por exemplo, cortar o cabelo do filho naquele padrão que o regulamento da escola exige. Porém, é uma escolha que o pai tem que fazer. Então, ao matricular o aluno numa escola militar, o pai tem que lembrar que o regulamento da escola é completamente diferente das outras escolas. A partir do momento que esse pai músico, que tem o cabelo grande, tem tatuagem, matriculou o seu filho na escola militar, ele está aceitando as normas do colégio. Então, a gente costuma cientificar os pais, orientar os alunos, que é necessário que esse regulamento seja cumprido para a manutenção da padronização do colégio. E nós lembramos aqueles alunos, os crianças e adolescentes que gostam de utilizar o seu cabelo grande, de utilizar um brinco, que essa é uma fase transitória. A partir aí da conclusão do ensino médio, o aluno vai poder utilizar o cabelo da maneira que ele quiser, vai poder utilizar o brinco. Mas, enquanto ele estiver estudando no colégio, ele tem que seguir as normas do colégio. O regulamento é rígido? Ele é radical ou é apenas rígido? Eu acredito que ele é apenas rígido. Porque se ele fosse radical, com certeza nós teríamos problemas. E é raro nós termos alguém, como por exemplo, um pai que quer enfrentar ali o regulamento, questionar para deixar um filho utilizar o cabelo grande, por exemplo, como o senhor citou. Os professores são todos militares ou tem civis no meio? A maioria dos professores das escolas militares, eles são civis. A escola é uma escola estadual, então o corpo de professores é o corpo de professores do Estado. Os professores que são militares são os professores que dão aula de noções, de cidadania, porque são os professores responsáveis por ensinar aos alunos a parte militar. Mas a maioria dos nossos professores são civis. Ao professor também, capitã Tânia, ele acaba se tornando um exemplo para o aluno. Sim. Tem algum professor tatuado lá, não? Olha, com certeza eu acredito que tenha sim. Com certeza eu acredito que tenha, mas os nossos professores, eles são muito bem instruídos e muito discretos. Então, assim, a tatuagem acaba sendo um fator que é da vida pessoal do professor. E eles utilizam um uniforme. Acaba que este uniforme, ele não deixa as tatuagens dos professores tão à mostra, porque, assim, falo para você que eu nunca percebi em nenhum professor nenhuma tatuagem tão aparente, mas é óbvio que a tatuagem é uma coisa pessoal e que o colégio não vai impor ao professor de mudar a vida pessoal dele. No século passado, eu não estudei em colégio militar, mas eu cantava o hino nacional. Como é que é esse ritual? Canta-se o hino nacional? Cantamos, sim. No colégio, nós cantamos o hino nacional e também nós temos, é uma espécie de, nós chamamos de ginária, como se fosse um livrinho, onde tem o hino nacional e as demais canções militares. Então, nós ensinamos aos nossos alunos não só o hino nacional, mas ensinamos também o hino de Goiás, o hino da bandeira, o hino da independência. Então, a gente tenta incentivar ao máximo esse civismo nos nossos alunos. Quer dizer que o aluno também, o hino da bandeira, o hino do estado de Goiás? E o da polícia militar. Que maravilha. Que maravilha. É o civismo mesmo, né? Com certeza. A gente trabalha muito isso com os nossos alunos. E como é que seria a parte esportiva desses alunos? Bom, a parte de esportes dos nossos alunos, nós dispomos no colégio de mais de 14 modalidades de esporte, onde o aluno pode estar usufruindo desse quesito que o colégio oferece no contraturno. Principalmente no contraturno, porque no turno ele vai ter apenas aula de educação física, que é normal, é curricular. Agora, os esportes que nós temos para oferecer, eles são assegurados aí pela Associação de Pais, porque são professores contratados, e daí a gente aproveita para agradecer a contribuição dos pais com a escola, porque sem essa contribuição nós não poderíamos oferecer nem o esporte, nem outras contras partidas aos nossos alunos. Eles têm aí vôlei, futebol, xadrez, dança, natação, são várias modalidades de esporte para ser feita no contraturno. A senhora citou xadrez. Sim. Dificilmente a gente vê alguma atividade em qualquer escola de xadrez. Por que essa opção pelo xadrez? A opção pelo xadrez, eu acho que fica claro para quem trabalha com educação, porque ela vai estimular no aluno o desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, assim, é primordial, e eu posso dizer para vocês, que os nossos alunos que fazem xadrez, a maioria deles são aqueles que se destacam em notas. Então, desenvolve no aluno um raciocínio lógico e rápido. Eu estou tendo esse sorriso irônico, sabe, Eliane, porque recentemente eu estava lendo uma reportagem sobre a conduta educacional ou pedagógica, ou didática, quem quiser colocar, coloque, dos alunos japoneses. Então, o aluno japonês, sabe, ou só deve saber disso, capitã Antânia, o xadrez lá é primordial. Sim. Sim, com certeza. O estímulo que o xadrez proporciona no aluno é muito grande. E sobre os eventos culturais do colégio? Os eventos culturais, nós temos, por exemplo, aconteceu recentemente o nosso espetáculo de dança. As nossas alunas fazem dança no colégio durante o ano todo, e se preparam durante o ano todo para fazer uma grande apresentação para os pais e para a comunidade. É um convite que é aberto para toda a comunidade, a apresentação ocorreu agora no mês de outubro, e é um evento, assim, que encanta os nossos pais. Verdade. E, olhando para você, assim, uma pessoa jovem, né, José Augusto, já, assim, você faz parte, desde quanto, da carreira militar? Quando você ingressou na carreira militar? Eu ingressei na polícia militar já há quase 18 anos, ingressei soldado. Depois de oito anos, eu fiz o concurso novamente para ingressar na carreira de oficial da polícia militar. Essa pergunta, ela eu acho que não poderia ser feita, não, senhora vai me permitir. Mas o seu porte físico, ele é um pouco diminuto pelos padrões policiais. Na época, da época, como é que era enfrentar aquele cidadão na rua? Eu trabalhei durante muito tempo no serviço operacional. Fui aí, durante os oito anos que eu fui soldado, motorista de viatura, e eu nunca tive problemas. Porque, assim, apesar do porte físico um pouco reduzido, a gente trabalha sempre na companhia de outros colegas de trabalho. E nós sabemos que a própria farda, o nosso treinamento, o fato de você estar portando uma arma de fogo... Já inibe. ...te ajuda muito, né? Já inibe e evita certas situações. Mas, graças a Deus, eu nunca tive problemas. E qual a função que você exerce dentro lá do colégio militar hoje? Hoje, no colégio militar, eu sou responsável pela divisão disciplinar. Tomo conta aí da questão da disciplina nos três turnos do colégio. Nós temos coordenadores que ficam em cada turno, mas eu acompanho a disciplina dos três turnos, dando aí um suporte aos três coordenadores. Você é a Napolina? Sim. Nasci em Anápolis, sempre morei em Anápolis. Estive fora somente nos períodos de curso da polícia militar. E, graças a Deus, consegui retornar. Como é que é essa gestão democrática lá do colégio? A gestão democrática, o próprio nome já diz, é porque nós damos ouvido aos nossos alunos, ouvido aos demais membros da comunidade escolar. Buscamos ouvir os pais, atender os seus anseios, ouvir os nossos alunos e atender os anseios deles. Os alunos do terceiro ano lá têm simulados tipo Enem? Seria isso? Tem. Os alunos do terceiro ano, nós estávamos até comentando recentemente que a carga deles está um pouco pesada. Mas eles precisam disso. Por quê? Nós temos cursinho preparatório para os alunos do terceiro ano, que os preparam para o vestibular, preparam para o Enem. E, além de tudo, esses simulados que o senhor está citando, são feitos em todas as escolas. Na nossa escola não é diferente. Agora, no final do ano, os alunos estavam tendo simulados semanais. Então, assim, uma carga bem puxada e bem cansativa. E, além de tudo, o cursinho que é no sábado. Então, eles têm o simulado, têm a aula no cursinho, têm simulado no cursinho. E tudo isso para prepará-los bem, tanto para o vestibular quanto para o Enem. Capitão, a gente teve, no ano passado, algumas reclamações devido à parte social dentro do colégio, que teria pessoas que não teriam condições de alunos de pagar a farda, pagou algumas contribuições e outras coisas. Dentro do colégio, existe um setor para ajudar nessa área social do colégio, ou seja, aqueles alunos que não têm condições de comprar o uniforme. Existe qual o tipo de eventos sociais também que tem dentro do colégio? Na verdade, não é nenhum evento social. Eu quero até aproveitar aqui o seu canal para poder divulgar isso para os pais. Porque nós divulgamos para os alunos e, infelizmente, nós sabemos que nem sempre o aluno chega em casa e repassa para o pai aquela informação que a escola repassa. Mesmo que seja através de um comunicado escrito ou que seja verbal, às vezes o aluno chega em casa e não repassa. Então, eu quero aproveitar aqui o seu programa para dizer que o colégio dispõe, na coordenação disciplinar dos três turnos, de uniformes para doação. Nós fazemos isso semanalmente, nós falamos com os alunos na nossa formação diária, que é o momento que nós nos reunimos com os alunos. Por exemplo, nós verificamos que uma aluna está com uma saia que está pequena para ela. Então, a gente orienta, olha, você precisa adquirir uma saia maior. Se você não tiver condições, nós temos saia para doação na coordenação disciplinar. Quando esse aluno tem condição de comprar um novo uniforme, a gente já fala, olha, quando você comprar o seu, disponibiliza o que não te serve mais para doação. Então, nós fazemos uma campanha que durou o ano todo, que nós divulgamos para o aluno que aquele que tem uniforme para doação, levar até a coordenação disciplinar, para que nós possamos disponibilizar esses uniformes para quem não tem condições. Então, se alguém que está nos vendo, nesse momento, necessitar de algum uniforme, pode nos procurar no colégio. Nós temos uniformes, sapatos, tênis, que são usados, mas em bom estado, para doar, nesses casos, das pessoas que não têm condições. Às vezes, a informação não chega até o pai, mas nós tentamos diariamente reforçar isso no aluno e implantar a ideia nele de que ele precisa repassar aquele uniforme que ele tem, porque nós temos alunos que entram no sexto ano, ficam conosco até o terceiro. Então, durante essa fase, nós sabemos que na adolescência eles crescem muito, e então eles precisam trocar de uniforme constantemente. Então, a gente pede para aqueles que têm, que possam levar, para que nós possamos fazer doação, e aqueles que necessitam, que nos procurem para receber essas doações. Olha que ótimo, está vendo, José Augusto? Maravilha. 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 Porque veja bem, a pessoa, uma hora para a outra, pode perder o emprego. Sim. Muitas vezes, hoje, você está com a estrutura financeira boa, pode comprar o uniforme e tudo. E para aquelas pessoas que, de uma hora para a outra, perdeu, não tem uma condição financeira. E não só no caso de perda de emprego. Nós temos alunos de todas as classes sociais. Então, nós sabemos que eu tenho alunos que têm condição de comprar um uniforme dele e doar um uniforme para o outro, mesmo novo, e eu também tenho alunos que não têm condições de comprar nenhum material escolar. Olha aí. Então, em todos esses casos, nós agimos. Temos também um trabalho na escola que é feito também pela coordenação disciplinar, que nós fazemos cestas. Alunos que são carentes, que às vezes têm algum problema, que chegam e falam, olha, estou vindo a pé porque eu não tenho dinheiro para vir de ônibus. Às vezes, um aluno que comenta, nossa, eu não tenho energia em casa porque minha mãe perdeu o emprego, eu não tenho condições de pagar. Então, o trabalho social na nossa escola, ele também é feito. Certo. Capitã Tânia, se nós dermos uma olhada no planeta Terra, algumas dectas o bicho homem está agredindo o planeta Terra e nós temos alterações climáticas. Sim. Como é que são as salas lá do colégio? Olha, graças a Deus, digo isso porque também fui aluna de escola pública e sofri muito com as condições que nós tínhamos há um tempo atrás, mas graças a Deus as salas de aula da nossa escola são todas climatizadas. Até convido vocês... Que maravilha. Num futuro próximo que vocês possam conhecer, são climatizadas, todas dispõem de um sistema de informática, as salas são informatizadas para facilitar a aula do professor. Dentro dessa informação, parece que o colégio foi premiado agora recentemente? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, o colégio nós recebemos várias premiações, mas recentemente até o nosso comandante, o Tenente Coronel Luciano, ele esteve em Brasília para poder receber uma premiação aí no MEC, devido à nota do IDEB do colégio. Então, assim, para nós é uma grande honra trabalhar naquela instituição que já há vários anos vem se mantendo aí no topo com relação à nota do IDEB. Que maravilha. Quer dizer, quem vê, assim, por exemplo, aquela garbosidade dos alunos dos colégios militares, sabe que eles também ganham prêmios não só no estado de Goiás, como são referendados em Brasília. Parabéns a todo corpo docente e discente lá do colégio. Muito obrigada. Muito obrigada. É o seguinte, o Darlan já deu uma avisadinha ali que nossa programação está encerrando. Então, eu deixo para você fazer as considerações finais. Talvez a gente deixou de perguntar para você alguma coisa. Capitã, fica à vontade, passa para os nossos ouvintes que possam fazer as considerações finais. Aproveitando aí para encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria muito de repassar para os pais dos nossos alunos que estiverem nos assistindo a necessidade da conscientização do pai, dele procurar a escola, de estar mais próximo à escola. Quanto mais nós conseguirmos aproximar a família da escola, melhor será o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, eu quero aqui fazer um apelo aos nossos pais, aos pais dos nossos alunos, que estejam mais próximos à nossa escola, que colaborem, que contribuam com a nossa escola, porque aquilo que vocês investem ali, naquela instituição, o CEP-MG, doutor César Toledo, fará o possível para reverter esse investimento ao aluno. Sem nenhuma pretensão de avaliação, longe disso. Mas eu gosto, por exemplo, quando a gente recebe alguns convidados aqui, eu costumo dizer o seguinte, a gente levanta a bola e ele corta. No caso aqui, eu levantei a bola e a senhora maravilhosamente bem, cortou assim com muito conteúdo, muita informação para o nosso telespectador. Muito obrigada. Então, dê um abraço, por favor, ao Tenente Coronel Luciano. Será dado e nós que agradecemos. Nós agradecemos a presença da senhora aqui hoje. Obrigada. Agradeço também a você, assinante da NET, pela audiência qualificada. Até amanhã. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Restaurante Chamas Grill. Comida caseira, cardápio variado, churrasco na brasa, service self, aberto de segunda a sábado, das 11h às 15h. Rua 7 de setembro, número 627, teleentregas, 3943-8146. Restaurante Chamas Grill. Opção de qualidade para o seu paladar. A água mineral natural cristaliza PH 7.35 é extremamente pura e cercada de qualidade. É de paladar leve e ebigorante. Entre em contato com o distribuidor Fone 62-3313-8156. Ou fale com o Vilmar 62-992-88-8178. Água é vida. Minas.com consórcios múltiplos. Caminhões, automóveis, motos, imóveis, financiamentos, seguros. Fale conosco pelo Fone 3099-7722. Ou fale com o Nério Oliveira através do 991-94-7759. Ou pessoalmente na Avenida Minas Gerais, número 122, bairro Jundiaí. Acesse nosso site www.minasgó.com. A Autoescola Reis possui 18 anos de experiência na formação de condutores e também é pioneira na implantação do programa de inclusão de portadores de necessidades especiais, com isenções de impostos na compra do veículo. Venha para a Autoescola Reis. Via Amazonas Pizzaria e Pub. O melhor da gastronomia napolina. Unido em um único lugar. Pizzas, massas preparadas a seu gosto. Pratos à la carte, tira gosto e bebidas em geral. Agora estamos oferecendo também serviço de buffet de massas e pizzas. Via Amazonas para seu evento. Contato pelo nosso WhatsApp. 9-93-14-04-50. Bicicletas, saúde e qualidade de vida andam juntos. Nesse dia das crianças, não perca tempo. Vá na Agência Batista e faça a sua criança feliz. Lá você encontra lindas bicicletas, acessórios para a segurança do seu filho e muito mais. Sua bike sai montada e revisada. Agência Batista, Avenida Goiás, número 563, Setor Central. Fone, 33-24-2378. Wax, 9-9408-1028. A Agência Batista, a loja líder no ramo de bicicletas. Pamanha pura, aberta todos os dias a partir das dezessete horas. Caldos, pamanhas e agora com uma super novidade. Espeto assado na praça, carne de lata, pratos individuais, grelhados na chapa e o tradicional rodízio de caldos às segundas e terças-feiras. Menos aos feriados. Praça do Emanuel, número 358, bairro Jundiaí. Fone, 33-27-03-18. O Grupo Menezes Educacional traz o preparatório para o concurso da Rede Municipal de Educação. Aulas específicas e presenciais. Manhã, tarde e noite. Aulas na segunda, terça, quarta e quinta. Início das aulas de imediato. Matrículas abertas. Fone, trinta, noventa e oito, vinte e dois, oitenta e nove. WhatsApp, nove, noventa e três, oitenta e quatro, noventa, vinte e cinco. Ou pessoalmente na Avenida Senador José Lourenço Dias, número quatrocentos e noventa. Música 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 Música